Tivemos ontem um rumor que bombou demais na internet, todo mundo só falava disso, Vinícius Júnior na Arábia Saudita. Parece que um fundo de investimento lá da Arábia quer levar o Vini por uma grana absurda, tá? Uma grana sim, e ele seria o esportista mais bem pago da história, não só o jogador mais bem pago, o esportista entre todos os jogadores de todos os esportes, o Vini Júnior seria o cara que mais receberia dinheiro na história. E aí vem os questionamentos, será que vale a pena deixar o Real Madrid no auge da carreira dele, podendo ser melhor do mundo, né? Ganhar a bola de ouro, destaque do Real Madrid, ele tem muita carreira ainda no Real Madrid pra jogar, né? Ele é muito novo, será que vale aceitar essa grana? Sendo que ele já tem um contrato realmente muito bom, mas ele ganharia muito mais, o que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, vocês iriam ou não? E outra coisa, né? Por que pode afetar o UFC? Porque imagina, eles conseguem de fato levar o Vini Júnior, e meio que vai furando um pouco a bolha dos jogadores da Europa. Eles já levaram alguns nomes pesados, tá? Cristiano Ronaldo tá lá, o Neymar tá lá, e vários outros jogadores que até não são tão velhos assim como o Cristiano Ronaldo, e foram para a Arábia por causa do dinheiro. Imagina se eles conseguem de fato levar o Vini Júnior. Daí, mano, é uma contratação extremamente pesada. E aí com certeza eles vão pescar mais jogadores da Europa de destaque, né? Porque, mano, levaram o Vini Júnior, aí o outro jogador, mano, se levaram o Vini Júnior eu vou. Vou ganhar uma bolada, o Vini Júnior já tá lá. E aí começa esse efeito de vários jogadores indo para a Arábia. Imagina no UFC, vai jogar uma Champions League e não tem um monte de cara bom, tá ligado? Ou até na vida real, né? Você vai assistir um jogo de futebol europeu e, pô, cadê esse maluco que era pra estar aqui jogando na Europa e tá lá jogando na Arábia, né? Mas vamos ver o que acontece nessa questão do Vini Júnior. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês aceitariam essa proposta ou não. E aí, falando de contratações, temos um vídeo aqui pra gente reagir, pra ver os rumores também, tá? Começando já com o Solank, um jogador que vai aí pro Tottenham por 64 milhões de euros. Olha a grana, mano. 26 anos esse cara, ele sai lá do Burnhamouth, vai pro Tottenham. E aí vamos ver, né, como é que vai ser esse maluco no Tottenham. É atacante, cara. Confesso que não acompanho, não conheço. Essa última temporada eu praticamente não assisti a Premier League. Temos o Pedro Neto, cara. Pedro Neto tá aí, 24 anos, over Hampton, indo pro Chelsea. Tá 60 milhões. E o Chelsea é outro time aí que tem contratado muitos jogadores. Tipo assim, se você ver o elenco do Chelsea, ele tá gigantesco, mano. Daqui a pouco não vai caber nem o elenco dele nos jogos de futebol. Você vai abrir o UFC, vai no banco de reserva dos reservas do Chelsea, vai estar lá uma galera, velho. Tudo bem que eles impressam vários jogadores. Mas imagina você joga o modo carreira e chama todo mundo de volta. Que loucura, que loucura. E eles tão interessados em mais jogadores. Isso é até uma notícia agora a pouco que eles querem levar um jogador do Vasco, o moleque lá do Vasco. Também tão interessado no futebol dele. E o Chelsea não para de contratar. Essa aqui me pegou de surpresa, mano. Delete vai pro Manchester United. Eu achei uma boa contratação do Manchester. 45 milhões de euros. Emerson. 17 milhões. Vai pro Milan. E o Emerson sempre bons times, né? Lateral direito brasileiro. Sucesso pra ele. Também tivemos aí a confirmação do Wambisac, que sai do United e vai pro West Ham por 17 milhões. Pensei que esse cara ia desempenhar melhor no United. Temos o Buonanote. Jogador argentino, que sai do Brighton e vai jogar no Leicester. Ele só tem 19 anos. É novinho, cara. Tá? Uma promessa aí. Mas por empréstimo também, né? Vai provavelmente pra tentar jogar mais. Sanches. Cara, esse aqui... O Sanches, ele volta a jogar na Udinese. Ele já jogou quando era mais novo. Mas eu queria ver o Sanches no futebol brasileiro. Eu acho que ele teria futebol pra jogar aqui, mano. Ele é muito bom jogador. E seria da hora ver ele no Brasileirão. Mas acho que ele vai ficar lá pela Itália, mesmo já com 35 anos agora. Seria o momento ideal pra trazer o Sanches, sabe? Ainda mais que ele não tinha contrato. Ele foi de graça. Seria muito legal ver ele no Brasileirão. A pena que ele ficou lá pela Itália. Nem sei se teve algum time interessado no futebol dele. Esse aqui, mano, é o seguinte. Eu me recuso a falar o nome, porque eu não sei. Foi de empréstimo aí também. Ninguém liga, né? Manu Trigueiros, cara. Manu Trigueiros. Então sai do Vila Real, vai pra outro time de gracinha também. Aí é bom, né? Não gasta nada. Só com o salário do cara e luvas. Masraoi. Olha o United. Até que interessante. Vamos ver se vai encaixar, hein? De Ligt e Masraoi. Dois do Bahia de Munique. O Ennisola também mudando de time lá. Vai pra... Da Itália foi pra França por empréstimo. Fábio Carvalho, cara. Mentira que ele saiu do Liverpool. Bom, com certeza ele foi em busca de mais minutos, né? Pra jogar, porque ele não tem jogado muito no Liverpool. Acredito eu, né? Mas era uma promessa, né? Não sei se ainda é considerado uma promessa. Mas 23 milhões de euros ele vai pro Brentford. Senzi, ele sai da Inter de Milan e vai pra outro time na Itália de graça também. 29 anos. Tales Magno. Esse aqui seria da hora se tivesse a cartinha dele. Mas a gente não tem brasileirão. Não temos brasileirão no UFC, cara. Uma pera e nem sabemos quando vamos ter. Mas enfim. Uma boa contratação do Corinthians, né? O Corinthians é impressionante como eles conseguem contratar na crise e tudo. Mas eles vão contratando, mas o time não tá dando liga. Eu acho o elenco ainda bom. Eu acho que o Corinthians vai dar um jeito de escapar dessa zona de abaixamento daqui a pouco. O Tô de Boa foi pro 40 milhões pro West, né? E vamos ficar de olho. 24 anos. Pode ser que ele cresça bastante na Premiera. E o Zaragoza. Aí vai de empréstimo pra outro time lá. Mas também ninguém liga, né? Esse aqui. Olha. Esse aqui agora... Ó, não fechou, tá? Tá quase fechando. 90% de chance. 27 milhões, mais ou menos. Mas o Merino pode estar saindo do Real Cedá e indo pro Arsenal. O Merino, se eu não me engano, cara, ele jogou o nosso modo carreira. Jogador do Chelsea. Ele jogava bem. Ele jogava bem. Ele foi contratado lá. Ele jogava bem, cara. Pode ser que ele esteja indo realmente pra Premier League, mas não pro Chelsea. Pro Arsenal. Outra transferência que pode acontecer é o Malcoco. Esse moleque, ele teve muita mídia, né? Que ele era bem novinho. Ele ainda é 19 anos, mas ele surgiu no futebol metendo gol pra caramba na base. Uma parada assim. Agora eu fico pensando. O Borussia quer um excelente time para revelar aos jogadores. É um time que trabalha muito bem com as promessas. Talvez não revelar, mas... Enfim, ele consegue captar promessas aí do futebol europeu. Que não estão tão bem. Ele traz pro Borussão e eles lá desenvolvem muito bem. Podemos falar aqui do Haaland, do Sancho, do Belyan e tem vários outros. Agora, se eles estão querendo emprestar o Malcoco, é no mínimo estranho, né? Porque se o moleque fosse bom, ele estaria... Ele tá num lugar perfeito pra desenvolvimento de jovens. Mas por que o Borussia emprestaria ele? Então, tem agora uma pulga atrás da orelha com esse Malcoco. Talvez ele não seja tudo isso. Talvez daqui a pouco ele brilhe lá no Olympique de Marseille, se ele for. Enfim, vire um grande jogador. Mas vale a pena aqui observar isso. E o Lukaku, né? Que voltou pro Chelsea. Pode estar indo pro futebol italiano. O Lukaku é o cara que mais muda de time na história do futebol. O Niquetia. Talvez também indo pro Olympique de Marseille, que é contra a taga da atacante, né? Mais um que eles estão de olho. Antony. Pô. O Antony... Caraca, olha o empréstimo pra Arábia. Já pensou? O Antony tá nessa, né? Porque ele não achou seu espaço no United. O United quer negociar ele. Vamos ver se ele vai sair. Mas eu acho que ele vai sair. Agora eu não sei se é pra Arábia mesmo. Aqui é a possibilidade de botar o 35%. Tô bem pro fora da notícia. Tô indo aqui com base nesse vídeo que a gente tá reagindo. Ah, isso é bom, cara. Jonathan, tá? Será que vai sair do Leverkusen pro Bairro de Munique? 30 milhões se for, né? Carlos Forbes. Tem 20 aninhos. Pode estar indo... Esse time aqui, o Oberhampton, é o que mais contrata português da história do futebol, mano. Surgiu algum português que tem potencial, esse time vai lá e contrata. Também esse rumor aqui do Comand, talvez, indo pro Barcelona. Vale lembrar que o Barcelona fechou com o Omo mesmo, né? Então, tem o moleque lá, o Lamal e a Mini Lamal. O Dani, o Omo de meio campo. E se eles levam o Comand, seria um bom nome, né? Mas o sonho de todo mundo, todo mundo que gosta do Barcelona, é o Inhac Williams. Esse rumor aqui é absurdo, né? O Sirren, imagina ele vai pro Chelsea. Baita contratação. Mas aqui, ó. É muito baixo. 110 milhões de euros. Esse maluco que é brabo, tá? Agora, mas me chocou aqui. O Neres, talvez, saindo do Benfica e indo pro Napoli, né? 30 milhões de euros. É um bom jogador, cara. E essa aqui, também, eu li exatamente um dia antes de estar gravando esse vídeo pra vocês que o Barcelona, parece que aceitou negociar o De Jong. Ele é um baita jogador, na minha opinião. Tá? E talvez aí tenha o interesse do United por ele, que já não é novo. Eu lembro de outras janelas de transferências. O United sempre lá, tentando aí o De Jong. É um baita jogador. E temos o Sancho, né? Que ele voltou pro United e tem esse rumor que talvez ele vai pro PSG. Cara, o Sancho pensei que ele ia destruir o United. Quando ele volta do Borussia a primeira vez e vai pro United, eu falei, mano, Sancho... Nossa, eu queria assistir os jogos do United só por causa do Sancho. E no fim, deu no que deu. Não deu em nada. Esse é outro cara muito brabo, que meteu gol pra caramba lá no futebol português, né? E olha só o quanto o Sporting tá pedindo por ele. 100 milhões de euros. Será que o Liverpool vai ter bala? Vai ter coragem de contratar? Ele já tem 26 anos, é muita grana. Outro que tá cheio de rumores é o Félix, né? O Félix parece que não acha seu espaço nos times que ele vai, foi pro Chelsea, aí saiu, foi pro Barcelona. No Atlético de Madrid ele não consegue também ficar muito tempo. E agora tem esse rumor aí, talvez ele indo pro Aston Villa. Félix, vem pro Vasco. Pronto. Vai ser camisa 10, vai jogar... Mano, vem pro Vasco, Félix. Aí vai acabar seus problemas. Ou não. Vai só começar, na verdade. Agora esse rumor me pegou muito, tá? O Laporte talvez indo pro Real Madrid. Ele foi pra Arábia temporada passada e ele indo pro Real Madrid. Como assim? Não. 10 milhões de euros. Já com seus 30 anos, não é o tipo de contratação que a gente vê o Real Madrid fazendo. Se rolar, seria só por uma necessidade. Tá precisando de um zagueiro, mas... Os caras tem o Rudger, tem o Éder Militão, tem os caras lá experiente também. Alabá. Muito estranho esse rumor aqui. Não vi nada, né? Como é bom eu ressaltar isso pra vocês. A gente tá reagindo junto a esse vídeo aqui. Então, sei lá. A Juventus querendo contratar o Sterling. Fala nada. Fala nada. E temos esse rumor aqui do Davis também. Já falamos sobre ela num vídeo aí passado de transferência. Pode estar indo pro Real Madrid. Seria bem legal ele no Real Madrid. Se o Vini Júnior fica no Real Madrid, imagina o lado esquerdo. Davies, Vini Júnior. E aí puxa um pouquinho o Mbappé. Mano, ninguém marca. Mas todo mundo corre. Tudo bem que o Davis ainda faz uma lateral esquerda, né? E ele ajuda um pouco defensivamente. Mas o forte dele mesmo é na velocidade e atacando. E bom, foram os principais rumores e transferências que aconteceram nos últimos dias. A gente viu aqui. E essa do Vini Júnior foi a bomba mesmo, né? Vamos ver o que vai rolar.